Desafio você comentar aqui seis animais com a letra X, é zebras, não cara, calma, alguém sabe? Fala seus amigos, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje assim que a gente começa eu vou pedir pra você fazer uma coisa, sabe? Eu vou pedir pra você vir aqui no meu canal, igual eu toquei no do Leozinho, você vai vir aqui embaixo no meu canal e vai clicar aqui ó, notificações todas, ativa nossas notificações, deixa o like já no vídeo e vamos ver aqui, porque o Leozinho testou a cola mais potente do mundo. E no vídeo de hoje, como vocês já viram na capa, no título e no vídeo anterior, a gente vai testar a cola mais resistente do mundo. Ah, mas Leozinho, como você é a cola mais resistente do mundo? A gente teve que fazer uma outra embalagem pra cola, pra eu não lançar a marca pra vocês e você aí de casa não comprar, porque isso aqui é muito perigoso. Tori, 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 tori! Sabe o que eu vou fazer com essa colinha? Uma pergunta, quase. Colar você naquela cadeira de edição pra você não sair de lá e atitar meus vídeos direito. Não vou precisar ver sua cara? Vai, na tela do seu computador. Basicamente, gente, começando aqui a cola mais forte do mundo, a gente vai colar diversas coisas até eu no final do vídeo no teto. Você tá recebendo mensagem aí, vocês viram? Vocês viram? Vocês receberam mensagem no WhatsApp aí? Receberam, eu ouvi aqui ó, eu ouvi tá falando pra você deixar o like e se inscrever. Sabe aquela cena da super cola que o cara se prende no avião, o avião sai andando? Não, não sei o que seria. E também nesse vídeo a gente vai fazer várias trollagens com o grupo dos rosa, colando coisas deles, pra eles nunca mais tirarem do lugar. Então, se você tá gostando da ideia desse vídeo, dê seu like, se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 20 mil inscritos. E bora começar o vídeo, porque a gente tem que colar muita coisa! Eu vou colar seu dedo no like? Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui no vídeo é mostrar pra vocês que essa cola aqui é muito potente. Então, pra isso, a gente vai pegar essa mesinha aqui, vai colar várias coisas em cima dela e depois grudar no teto. Aqui em cima da mesa, gente, tem coisas que a gente vai colocar na mesa e meio que montar o café da manhã. Então, aqui, gente, a gente vai colar primeiras coisas na mesa que a gente vai colar no teto. Pera, será que vai colar mesmo? Grudou! E depois de colar isso daqui tudo, a gente vai pendurar no teto e ver se alguma coisa for cair. Porque se cair, essa cola não é potente. E na descrição dessa cola, gente, eles falam que não precisa colar muita cola, tá vendo? E ela tem meio que uma textura verde, cosmeta. Isso aqui é mais nojento, parece a meleca do Toy. Então, a gente meio... Não, 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 não. Vai colar o dedo, vai colar o dedo, não. E agora é só colar aqui, ó, de boaça, aí, ó. Cara, eu quero uma cola dessa. O nosso último produto vai ser esse pote de iogurte que tá totalmente cheio. Então, vamos botar aqui, se ele cair, não é potente. Agora que tá tudo colado, a gente vai testar se é que é resistente ou não. Eu também tô achando que é cola normal. Mano, mano, não cai nada, ó. Olha isso, a cola realmente... Mano, não é cola normal. Agora que a gente já conseguiu colar tudo na mesa... Eu também tava achando que era cola normal, parecia muito ser uma cola normal. Mas aí não é uma cola normal, não. Porque eu pedi pra ele pegar um café pra mim, e quando ele for ver o café, vai estar no teto. Então aqui, gente, a gente vai passar a cola aqui nas quatro pontas da nossa mesa. E agora, gente, chegou a hora da gente colar isso aqui na parede. Uma coisa muito interessante, gente, é que a gente tem que meio que ficar segurando pra cola meio que secar. Então a gente vai ficar aqui um bom tempinho, e vamos ver se isso aqui vai colar ou não vai. Ô, 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 você soltou? Ué, velho. Já prendeu? Gente! Ah, não, a cola já secou e ela já colou na parede. Olha aquilo ali, gente. Cara, que isso, olha essa cola. Uma panelinha, um copo... Eu quero uma cola dessa. Eu tinha que ir preso na parede. Então agora, gente, que já tá tudo lá na parede, vamos somar o produtor. Que tá lá pra ele pegar um cafezinho pra gente. Ô, Felipe! Oi, Léo. Ô, da hora, você chama, Léo? Quer cafezinha pra mim? Não, mas tá folgado hoje, Léo. Cafezinho só. Vem pouquinho, tá? É isso, é ele. Dois dedos? Hã? Dois dedos? Dois dedos. Oi, Léo. Ei, rapidinho, rapidinho aqui, chat, uma perguntinha. Essa parede, que parede irada. Eles mostraram isso em algum vídeo pra gente reagir? Cara, curte, se inscreve aqui, comenta aí a pirâmia onde que a gente vai achar esse vídeo aqui que eu quero ver. Caraca, ficou muito bonito a parede. Cara, eu não sei se vocês estão vendo. Eu não sei se vocês estão vendo. Mas a moça que ela tava arrumando a casa, ela tomou um susto. Essa moça aqui, ela não tava atendendo nada. Deu uns dois zoom aqui, que se você olhava a cara dela, tava com o zoninho assim, ó. O que que não aconteceu, né? O que que não aconteceu, né? Eu fiz alguma coisa? Tô falando pra você que o trem tá aqui na mesa, aqui, ó. Pega na mesa lá, ué. Léo, o que que você arrumou aqui agora, Léo? Longa história. Vai, Felipe, tenta tirar. Tenta tirar, Félix. Tenta... Ah, é só abrir. Ah, mas não tem café. Ele é inteligente. Mas, Félix, você coloca a garrafa sem café? É, então. Eu, 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 eu também pensei a ver uma coisa. A resistência dessa cola e vocês viram que ela cola super bem. Chegou a hora da gente trolar o grupo dos rossos. Basicamente, eu vou na casa de cada um. E vou colar uma coisa muito importante em algum lugar. Ou seja, eles não vão conseguir tirar do lugar. Então agora a gente vai pegar o nosso carrinho. Pegar a nossa mega cola e trolar todo mundo. Alguns centímetros depois... Vamos lá, gente. Já chegamos aqui em casa. Mais uma vez, como sempre, parece que o vídeo é até repetido. Minha namorada tá dormindo. Então, gente, já que ela tá dormindo, ela é perfeita pra gente começar a trolar ela. Vai dormir no sofá. A gente vai pegar a nossa super cola e simplesmente vai pegar o telefone dela. Lézinha, vai dormir no sofá. Sabe da quê? A gente vai pegar o telefone dela e colar na parede. Porque quando ela acordar, ela sempre pega o telefone. E quando ela for ver, o celular dela vai estar preso na parede. Então vamos lá, gente. Vamos tentar pegar aqui o celular dela. Não, não faz isso não. O celular não. Léo, tu faz isso. Põe essas cordinhas no celular, né? Você vai dormir na... Vamos pegar o celular dela. Passar um pouquinho de cola. Bem pouquinho mesmo. E agora a gente vai colar o celular dela aqui na parede. Eu acho que a gente tem que ficar segurando. Porque eu não sei se essa cola aqui seca rápido. Então a gente tem que ficar segurando pro trem não cair. Meu Deus. Cara, o Léozinho podia pelo menos ter colocado numa altura da Emily, né? Já que o celular vai ficar lá na parede pra sempre, que ele colasse numa altura que seja a mesma da Emily. Porque aí quando ela for gravar TikTok, ela já tá com o celular lá. Entendeu? Aí é só ela clicar ali, ó. Porque geralmente quando a gente vai gravar alguma dancinha, alguma coisa, a gente fica procurando lugar pra colocar o celular, né? É só ali, ó. Agora ela tem um lugar fixe. Gente, o celular dela já tá preso na parede. O cenário dela vai ser sempre o mesmo. Deixar uma câmera escondida e ver a reação dela de ver o celular na parede. Ah, qual será que vai ser a reação dela? Nossa, olha lá o celular, mano. Meu Deus. Léo, se prepara, Léo. Léo. Que isso? Ô, Léo, isso é coisa sua? Gente, que isso? Gente, o que é isso? Quem colocou meu celular na parede? Ah, não, gente. Leonardo! Ô, Léo! O que foi? O que você tá me fazendo, hein, minha filha? Ô, Léo. Nossa. Tá bom, não sabia que você tinha feito um suporte, assim, de celular pra parede? Eu achei super legal. Porque agora você precisa mexer só meu celular, assim, ó. Olha lá. Acho que a cola estragou o celular. Mas ficou bem legal, amor. Por que que você pega o meu celular agora da parede, Léo? Vai, Leonardo. É só tirar, é só fazer. É só tirar. Meu amigo. Corre! Corre! Alguns centímetros depois... Agora, gente, chega o momento da gente trollar o Robson. A gente já trollou minha namorada, já trollou a Ketlin. E o Robson, eu quero fazer uma trollagem mais épica ainda. Como a nossa cola é super resistente, super perigosa, eu não posso fazer algo tão pesado. Mas a gente vai pegar o nosso carrinho, vai lá pra casa dele. E chegando lá, a gente vê o que a gente faz. Alguns momentos depois... Olha, ele vai colar o Robson no teto. Inclusive, a porta dele tá aberta. Ele vai colar o Robson no teto. É o charme. Agora, gente, vamos pegar a nossa mega cola. E ir lá no Robson tentando atolar ele de alguma forma. Vamos lá, gente, chegamos aqui na porta dele. Eu tô vendo ali que o pai e a mãe dele estão totalmente acordados. E estão ali na cozinha. Então eu preciso passar discretamente por... Tive uma ideia. Vamos ver se ele vai ser discreto. Perfeitamente discreto, não. Robson, Robson, Robson... Uba, quase escorreguei. Uai, gente, cadê o Robson? São, tipo assim, sete horas da manhã e o Robson não tá em casa. Eu acredito nisso. Eu fiquei sabendo que o Robson saiu ontem. E não voltou pra casa. Ih, ela tá na gandaia. É, gente, a gente não vai conseguir trolar o Robson. Porque ele não tá em casa. Amarela. Deve estar na casa de outra peça. Mas então, gente, eu pensei em algo muito interessante pra fazer com essa cola aqui. Lembra que no começo do vídeo eu falei pra vocês que eu ia me colar no teto? É basicamente isso que a gente vai fazer. Agora eu vou pegar a nossa mega cola, partir pra casa. E lá a gente vai pegar algum tênis velho, alguma coisa. E nos grudar na parede. Pra ver se isso daqui realmente é forte ou não. Se bem que a gente pesa 50 quilos, não é? Gente, eu reparo... Caraca, nós vim pelas 50 quilos. Toda hora eu pego o meu pintinho amarelinho aqui e saio no carro. Eu vou tentar o nome desse carro aqui. Pintinho amarelinho. Bate yellow. Bate yellow. Bate yellow. Bate yellow. E nova depois. Acabei de chegar em casa. Já estamos com a nossa super cola que eu já falei 500... Muito obrigado a todo mundo que tá chegando na live aí no Teco Teco. Se vocês puderem ficar clicando aí na tela, clicar ali no compartilhar. Eu agradeço muito. Segui aí. Você que também tá aqui no Yotoba, se puder se inscrever aí no canal, caso não for inscrito. Ativa as notificações aí embaixo em todas. Estamos entendidos? Estamos. E agora, gente, se a gente precisar achar algum tênis, alguma coisa que... Oi, oi. Mano, olha essa chuteira que tá aqui, meu irmão. Olha a chuteira da Emily Vick. Essa chuteira aqui que a gente vai fazer o nosso desafio. Primeira coisa que a gente precisa fazer é calçar a nossa chuteira. Ela vai cair. É. E perigo nenhum a gente corre aqui no canal. Então, gente, eu preciso pensar em algum lugar que o Teto é totalmente firme. Que a gente consiga nos colar. E também que a gente consiga chegar no... Que isso, grudar outra coisa no Teto? Deixa eu ver se é de gesso. Ah, não. Meu Deus, ele testou certo de gesso. Tô dando uma bola lá. Então, gente, a parede que a gente vai nos colar. Vai ser basicamente essa daqui. Que fica nessa área aqui do final da casa. Então, agora, gente, chegou o grande momento desse vídeo. Eu quero ver se aquelas propagandas do Superbond. Que o cara ficava de cabeça pra baixo. Vai ficar, Léo. Vai dar certo. Vai dar certo. Confia que vai dar certo. Acho que eu me alterei. Então, vamos lá, Supercola. Você não pode me decepcionar. Não vai decepcionar, não. Ai, credo. Na moral, Colinha, se você me decepcionar, basicamente, não tem vídeo aqui mais no canal. Basicamente, se você me decepcionar, não tem show mais dos Rosa. Porque a gente tá fazendo show pelo Brasil inteiro. E você não pode me decepcionar. Senão, você deixa todo mundo sem me ver. Mas tudo bem que seria bom. Gente, eu só queria dizer pra todos não repetirem em sincato. Ah, pode deixar. Nunca vou repetir de tentar me pendurar. Colou super bem. É o ponto de colar um corpo. Mas como eu sou louco, já fiz coisas muito mais malucas aqui no canal. A gente vai passar só um pouquinho de cola aqui. Só um pouquinho. Mais um pouquinho aqui. E por vocês, a gente vai se colar no teto. Pra gente conseguir chegar na altura do telhado, eu preparei essa plataforma aqui pra gente construir. Ainda... Meu Deus, gente. Já tá começando a colar. Eu tenho que ser rápido. Por um segundo, eu achei que o vídeo ia acabar assim. Ele ia falar, pois é, gente. Eu me colei no chão. Não vai dar pra mim ir. Tchau. Eu jurei que ele ia fazer isso. A minha ideia que eu pensei, gente, é pegar o nosso buf e colocar em cima da madeira da plataforma. E agora, basicamente, gente... Meu Deus, meu Deus. É só a gente posicionar o nosso pé aqui. E meio que esperar a cola ser... Gente, eu acho que o nosso pé colou. Só que eu tenho que chamar o Toy. Porque ele tem que tirar todo esse negócio aqui de trás da gente. E aí, colou ou não colou? Quais as chances dessa cola por todas? E eu tô acreditando. Eu acho que colou. Olha lá. Vai falar que não colou. Aqui, colou. Colou, olha lá. Coladinho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu tenho confiança nessa cola, porque é eu que comprei. Vamos lá. Três, dois, um. Ai, meu Deus, meu Deus. Toy, toy. Olha lá. O que é isso? Toy, vai. Mano, eu tô colado lá em cima. Olha isso. Eu simplesmente tô colado no teto. Gente, sim. O nosso... É isso. Eu simplesmente tô... Mano, eu tô colado lá em cima. Olha isso. Oi, chat. Isso aqui tá certo? Isso aqui tá certo? Uai. Ué, uai, uai. Isso aqui. Olha isso aqui. Toy, toy. Eu tô ficando indo pra baixo. O que que é isso? Isso aqui tá certo? Como é isso? Toy, vai. Mano, eu tô colado lá em cima. Onde que eu compro a cola dessa, Lanzin? Mano, eu quero uma cola dessa agora. Mano. Mano. Eu simplesmente tô colado no teto. Onde que eu vou comprar esse? Gente, sim. O nosso pé, ele ficou totalmente preso aqui. A gente pode mexer pra cá, pode mexer pra lá. E a gente não cai de forma alguma. A gente realmente tá até de cabeça pra baixo. Olha que legal. Uai, uai, mexe no pé aí mostrando. Junto com o grupo dos fósforos, o Natan por aí tá vindo aí. Ô, Natan, chega aí, rapaz. Mas do nada o Natan... Se você não soltar, você vai de base, tá sabendo, né? Ô, mano, relaxa que isso aqui é tudo físico. Isso aqui é tudo calculado. Oi, Robson, tudo bem? Tá tudo de cabeça pra baixo. O que que você tá achando disso tudo, Natan? Mano, eu ia quebrar uma lei aqui de invadir a sua casa e fazer a gravação, mas você já tá quebrando as leis da física. Exatamente. Mas do nada, do nada, do nada. Nós tá vendo o Léozinho de ponta cabeça. É muita aleatoriedade pra mim aqui nesse vídeo. É do nada o Léozinho de ponta cabeça. Ó, aleatoriedade. O Léozinho de ponta cabeça. Do nada nós olhamos pro lado. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Natan por aí. Pergunta. Diga. Eu posso testar também? Cara, se você conseguir enfiar o pé ali, eu te dou o que você quiser. Quanto você causa? 39. Olha, cara. Você tá vendo? Cara, que difícil. O quê, mano? É uma super cola, cara. Isso aqui não cai por nada. O Natan tá impressionado. E aí, Natan? Tá aprovado essa super cola? Cara, o Natan entregou tudo. O Natan entregou tudo. Eu achei que só eu tinha percebido, mas ali, a externa no chat, ó. O Natan dando spoiler. Cara, eu achei que era edição, mas não é. O Léozinho colocou uma plataforma. Mas, cara, do mesmo jeito, isso é muito arriscado, cara. Eu vou dar uma de Mr. M aqui. Você que é muito novinho não vai saber quem é Mr. M. Mas o Mr. M era um cara que desvendava o segredo dos mágicos. Eu vou desvendar aqui pra vocês. Vem comigo. Aqui, muito provavelmente, esse gesso pela parte de cima tem uma plataforma de metal aqui dentro do tênis. Esse tênis é específico pra isso. E aí, o tênis tá preso no teto e o Léozinho só se amarrou lá. Mas, mesmo assim, mano, mesmo assim, muito doideira. E eu tava achando que era edição. Mas, a hora que o Natan começou a falar ali, o Natan entregou. Porque o Natan falou assim, é só colocar o tênis, entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Ó. Diga. Eu posso testar também? Ó, testar. Cara, se você conseguir enfiar o pé ali, eu te dou o que você quiser. Ó, você conseguir colocar o pé ali. 39. Ah, o Natan entregou, o Natan entregou. O Natan entregou a paçoca. É uma super cola, cara. Isso aqui não cai por nada. O Natan tá impressionado. E aí, Natan, tá aprovada essa super cola? Mano, tá, mas eu vou desenhar as linhas da piscar aqui pra vocês também. Eita, menino, o que que é isso? Toma. Meu Deus, não faz isso, Natan. Não. Toma. Eu também consigo, quer ver? E aí, Natanzino, tá aprovada a minha super cola? Mano, tá mais que aprovada. Parabéns pelo projeto, tá funcionando. Agora, produção, eu tô morrendo. Cara, por isso que o Léozinho é o meu preferido, cara. Eu já cansei de falar que o Léozinho é 01. O Léozinho é 01, ele é criativo, olha lá. Ainda bem que a produção do canal é bem boa, né? Isso aqui ele teve que procurar pra fazer. Ele teve que procurar esse tênis, ele teve que comprar. Bom, gente, acabei de descer aqui, já estou com os pés super de boa. E aí, Natanzino, você curtiu ou não curtiu? Eu tenho que falar a verdade. Eu curtiu, mas tem limite de peso aquele negócio? Cara, não sei, a cola tá livre. Eu quero testar pra ver se você faz. Gente, nesse exato momento agora o Natanzino vai testar essa cola. Meu Deus, o Natanzino foi também. Essa parada é boa, não. Agora eu quero ir na casa do Léozinho também testar, cara. Ô, Léozinho, agora eu fiquei com vontade de me pendurar de ponta a cabeça, cara. Foi, foi, foi. Lega a terceira. Não dá pra eu colocar uma parada ali que as caem, não, senhor. Beleza, agora tá tranquilo. Agora ele tá seguro, se cair. Colou até o Natanzino por aí no nosso telhado. Eu não tô acreditando. Eu vou tentar encostar no tempo. Vai, vamos ver. Você tem que ser forte, hein, meu filho. Ó, ó, ó. Eita! Cara, que agonia, se isso cai. Agora, gente, que a gente já fez todos os fechas, vamos finalizar o vídeo com aquele toque especial. Que agonia, se isso cai. Deixa o like, se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 20 mil inscritos. É isso, deixa o like aqui, ativa a notificação. Vamos chegar em 5 milhões de inscritos nesse final, dona. Eu tinha pensado em fazer uma aposta aqui, que se eu chegasse em 10 milhões esse ano, eu raspava o cabelo no calvo ao contrário. Mas eu não vou fazer essa aposta. Então deixa o like aí, se inscreve no canal, live 8 horas da noite, vídeo todo dia, 10, 5 horas da tarde. Um beijo e tchau. Eu esqueci da palavra do dia. A palavra do dia vai ser Natan. Ah, o Natan por aí estava lá. O Natan ficou de ponta cabeça. Olha só o Natan, só não comenta a palavra sozinha, viu? Um beijo e tchau.